Boa pra nós, rapaziada! Então, mano, tô passando aqui no começo do vídeo pra fazer o quê, mano? O quê? Tô passando aqui no começo pra quê? Como sempre, rapaziada, tô aqui pra o quê? Desejar, mano, bem-vindo aí, ó, pros novos inscritos, pra você que me acompanha aí, ó, um forte abraço, firmeza? E, mano, deixa eu falar, no vídeo de hoje aí vai ser o quê? Mano, como você viu no vídeo anterior? Fui na General, peguei umas peças lá, foi eu e mais dois parceiros. Mano, rapaziada, teve um meu primo também que foi com nós, ele comprou a nossa peça da Brose dele, eu ajudei ele. Brose dele é 2010, nós deixamos 2014 a moto, a moto ficou zero, zero, zero. Mano, vocês não estão ligados. Fiz um vídeo também, rapaziada, vai sair no canal. Mas o vídeo de hoje é o quê? A start do parceiro que nós montou, mano. Mano, a start já ficou como? Toda titã, chave bem. E é isso, rapaziada, é, tamo junto aí, ó. Mano, não esquece do like, mano. Já deixa o like aí, ó, se inscreve. E lembrando, rapaziada, qual é o vídeo que vocês gostam aqui no canal? Qual é o vídeo que vocês querem no canal? Comenta aí, ó. Mas sabe bem, se sua opinião não vira um vídeo aqui, já pensou? Comenta aí, ó, que eu vou tirar o print e jogar no videão ainda. É nóis, tamo junto, seus loucos. Deixa o like e se inscreve. Tamo junto, cara. Titã, o senhor tá comprando tudo, né, Celeste? Então, é o seguinte, é, o menino aqui tá querendo as laterais. É a zaba da Titã, Celeste. Ó, XZ, vai ficar chato. Ó, Danete. Fonte, fonte. Tá bonita, não se pode. Vai, rapaziada, ó. Vai montar aqui, ó, tanque. XZ já montar como. Garibas tá sujão, né? Vamos terminar o projeto dela ainda. Ó. Mano, tem outros bagulho aqui, ó. Só acompanha o passo a passo. Veja bem ela. Depois você vai ver como é que ela vai ficar. Fica a chave bem. Vamos, vamos. Vai tirar o sinal do banco já? Vou tirar. Tem trampa de motor que o bagulho fica assim, mano. Já vai tirando aí o tempo. Vai ficar tirando o tempo. Ó. Tá, pô. Tá, segue. Mano, o bagulho é o maior passo, né? É, que boa, né? Vou tirar isso tudo aqui. Já era? Tem que já era, né? Já era, mano. Meu Deus. Ele é louco porque ele cozinha, cara. Deixa eu te ajudar aí. Tô, cara, aqui. Crama aqui. Eu não vou tirar pra você. Aí. Tá com muita gasolina essa moto? Não. Tá quase na renda. Calma, amor. Mas tem que tirar os bagulho de baixo. Desplugar a bomba, né? Mas, caralho. Eu vou pôr isso. Você mostrou o retentor, velho? Estourou. Calma, vou te tentar. Só seguro. Foi. Detalhe, é a primeira vez que você tá falando isso. Será que vai dar merda? Meu Deus. Só você sabe fazendo, né, cara? 2x0 pra moto. Sobe ela mais um pouquinho. Sobe o tanque mais um pouquinho. Um lado já tá saindo. Você já tirou o tanque alguma vez? Mano, não. Você já tá manjando, cara. Tá aí. Ok, a travinha aqui, ó. Só tá alta a trava aqui, ó. Aqui, ó. Preciso de um... Um helicate de duas pontas pra fazer assim, ó. Aquele de pontinha, ó. Fazer assim? É, pra ele travar assim. Vou enganchar os dois. Pra eu puxar. Fui. Calma. Mano, é. Você tá moscando, viado. Já pode parafusar aqui, ó. Não vai tirar a bomba? É mesmo. Pega a chave 10. Ok. Chave 10. 10 ou 8? Olha aí. Aqui, ó. Acho que é 10. Seu segura. Eita, porra. E eu colocando a mão no motor. Logo pra se queimar, ó. Mas dá pra tirar com a mão, já, hein. Vem. Tá? Vitor, vai pra quem tem os outros parafusos aí, Panath. Vai, Panath. Deixa eu só soltar, ó. Vou vacilando. Se não, é um jeito fácil. Olha, já foi, já, já foi, Panath. Usou cabeça só pra colocar o capazinho. Tinha que se falar só depois pra colocar chifre. Ah, chifre nós já tem, entendeu? Cuidado que não derramar a vinha toda, que eu vou dar risada de derramar, hein. É que nem com o sócio. Cada um é contemplado um dia. É aquele jeito. Mano, vou ter que ajudar ele aqui e daqui a pouco eu volto com vocês, tem medo? Tem o que já foi. Gasolina tá tem, ó, ouro. Pronto, filho. Tá bom, não, né? Será que você iria mear um balde pra jogar essa gasolina, né? Não, viado. Vira aqui, ó. Coloca aqui em cima da sacola virada pra cima. Aí depois só risca um fósforo e joga aí dentro. Estouro. Vai com a pôde logo. Ela não pode ir com essa tampa aqui pra baixo, que senão vai vazar tudo daqui. Ok, o bicho danado. Com a cola, mano. Calma não, vai tacar fita isolante aí. Deixa ele... Sobe mais o tempo pra cá. Aí, tá afogado as mangueiras aí, isso, babi. Você é louco, o bagulho é rapidão. Calma. Aí, ó. Tem que já foi. Próximo passo... É o que, Celeste? Deixa eu ver como eu faço é a... Tem a tampa aqui, né? A lateral. A lateral é a tampa. Ou as asinhas. Vamos colocar a tampa. Esse dedo aí parece uma lagartixa, né? É louco, que rodou. Tira essa tampa agora. Ó. Quase. Sempre é o Celestino, mano. Dá atenção. Tá a travinha quebrada. Sempre é você, mano. Sempre. Passa a cuspa aí que cola. Essa p***. Não resume. Propaganda da Axis aqui, é. Não, agora eu vou aqui acender o fogo, né, filho? Ó. Toma uma. Vamos acessar a carne. Como sempre, todo vídeo que eu vou fazer, chove. Opa. Tira essa p***. Tira essa p***, ó. Não vou falar tudo agora, não. Tira essa aí, meu boca, velho. Zera bem. Olha os bichões. Pai. Ronda. Dá um pause aí e vai lá e volta pra vocês verem. Tira essa p***. 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 Mano, ele fala assim, mas é suave Não precisa não É só pra zoar não Deixa um like pra motinha aí Quantos likes eu te ensino a dar grau? Ah, mano, eu acho muito Mil likes, né? Mil likes eu ensino a esse panaca que dá uns graus Beleza? Deixa um like aí E aí